Todos bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos aqui jogar Bern 10 E... Vamos jogar... Agora Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, fomeis Vamos lá Vamos lá Vou colocar aera de vocês Ok Adepa Com prazer É notical Em Hora Vá Éh Príεί Vamos lá. 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 Vais. eu posso faltar? eu estou aí estou aí estou aí eu estou aqui que isso é isso não tem mais é muito mais não tem mais não tem mais É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É. É, é. É, é. 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 É.